E aí, tá tudo bem por aí? Não, tô péssimo, a minha voz? Tá doente, é? Opa, eu tô doente, eu tô quase morrendo, eu acho Tá com Covid? É o que que travou, viu? Ai, oi, ela! Bele, bonita, viu? Amigo, que linda! Gatíssima, olha aqui, uma mulher! Parece a Kylie Jenner Parece a Kylie Jenner mesmo Ela é linda, ela arrasou Arrasou E a primeira, hein? Barbadeira Tá parecendo uma barrabizinha A asa, que linda! Dessa vez não é a Aron, já viu? É uma barbe de verdade, é uma barbe Menino, a Barbie Girl Que linda! Olha o rosto Ela arrasou Outra, essa roupa Outra Electra Tem 30 Electras em Drag Race Mas a maquiagem, ela é bonita Meu Deus, tô falando diferente Bonitinho, acho Esse look, é Esse look aí Dois treinado Essa é a Camp Queen Que engraçada A boca, velho Finer e Taylor Faltou uma brasileira na temporada dos Estados Unidos agora, né? Já teve, a Dali é assim O que é? Ela é brasileira, é? Dizem que é Podre Parece a roupa do Garibaldi Meu Deus Meu Deus do céu, que feio Que bagunça Daqui a pouco vão chamar a gente de conservador de novo, né? Ai ai Os conservadores Só gostam de drag padrão Essa de azul aí, eu tô meio em dúvida Ah, do triângulo? Sim O tabaco Que horrorosa O padrão de camelo Enrugou toda A cara dela Ela é babadeira, né? Pelo visto Oi Não segurou Não sustentou, não Que maquiagem é essa? Não gostei, não Tá horroroso isso aí Parece que tá sem base Eu acho que ela só passou um pancake na cara O look, eu gostei Eu adorei essa roupa Mas O rosto dela, cadê a maquiagem? Tá muito em formação Com coisa só Cabeça aos pés Amigo A brasileira é muito pequenininha Sim E até a festa É a única pequena O que você faz com a peruca? A linha da peruca Capronca É isso? A cacau folgado A maquiagem É boa Péssima A pior até agora A intenção dela foi boa Mas a execução dela foi péssima Gostei toda a maquiagem Gostei toda a maquiagem O look horroroso Nossa, que coisa horrorosa Se ela tá falando um pouco de inglês É, eu tô doido Não, é só a brasileira que falou um pouco Ai, ela fala às vezes Não é inglês, é só inglês Falei um pouco, gato Eu, hein E eu gostei dessa aí, viu E eu gostei Tá bem fundo Gostei Ela arrasou Uma coisa meio fundo do mar Barbarizoso Essa maquiagem tá bonita A capa e a peruca também Esse look eu não gostei não Tá parecendo aquela cantora Ah, como é o nome dela? Bjork Bjork Eu acho que ela é cheia de De cinto, muita coisa Essa daí não tá muita coisa não Meu filho, mas essa aí tá uma coisa coesa A outra não É uma loucura Homem com coisa coesa Fundo do mar, meu amor Uma coisa artística É bonito de ver Ao contrário da outra Que agride os homens Aham Já tem as minhas faves Como é que anda? Ah, foi Tá bonito Parece que tá falando em um anime Sim Entendi Essa sim parece a cachimia de dragote Parece mesmo Meu Deus Acho que essa é a vibe dela, amigo É Otaku Ele é Otaku É emo Acho que ela não vai sair bem não Na temporada Ela precisa se organizar, né? Porque isso aí Tá uma bagunça Parece que ela me lembrou um pouco a Xuxa Ela mora no Japão Ela mora no Japão Ah, por isso Impropriação, né? Eu gostei da boca dessa Me lembrou a boca da Ice A do Triângulo Ai Não gostei Mas é bonita É a Groove, é? É o quê? Agora a Groove Ei, o rosto dela é belíssimo Não é? Ela é belíssima Vendo de vem E todas gritaram, viu? Quando viram ela Ela é Ela é Com a Magic Queen Ai, tomara que a Brasileira vá longe Sim, ela tem que ir É a única pequena Coitada Olha a mãe A JoJo's O que é isso, hein? É o nariz de gato, é? Ah, não É a sombra Ela é muito caricata, né? Ela parece um personagem De desenho animado, sei lá O Castelo Rato É, me lembrou isso Toda teatral, hein, menino? Passada Pisou na robo Caprou, qual é a diferença? Passada Parece o Dali Não parece o Dali, cabrão? De Drago Dali? O Dali Ele não usa o chapéu A Dalia Que Dali, menino É Dali É Dalia Que Dali Dali É Dali, gato Que Dólia É Dali É, a Dalia é a filha da Elizabeth Black Quem é a Dali? A Winner da Sessão 4 Winner, né? Drag Queen Não lembra do Dali É, do bigode Gordava um chapéu Eu não lembrava não O nome dele Essa é Tabarou Nossa, é o estilo Do Dali todinho O Dali se veste Exatamente assim Cabeça aos pés Eu acho que não saiu não A sua faxineira Limpando a sua casa Sim, amigo Como é que pronuncia Se vreje Se vareje Bota aí no Google E bota aí pra coisinha pronunciar Você falou Serevreg Pra mim é Serevreg Deve ser Deve ser Qual é a língua que eles falam Sueco, né? Ué É, não é? É Suécia? Ó Vou abaixo Deixar mudo aqui Pra gente ouvir A Serevreg É? Hã? Sweden Pera aí, não Não, não tem errado Serevreg Serevreg Não, tô horrível Serevreg Pisa Serevreg Pisa Ah, a Zara Lars Que resumo É, eu lembrei também Da Zara Lars Só que ela é da Suécia Eu vou Que você conhece O Dali A Tovilu Também Do, ah não A Tovilu é mais Aparecida, né? Do que a A Zara Lars Tomara que tenha Música dela No lip sync Já pensou? Ia ser tudo Ia ser icônica Mas Elas contam No inglês, né? Ó E a cabrunco Igual a Mitsu Uma Um negócio A menina Ficava girando Abla, amigo Abla Tu Abla Abla Oi, 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 oi Son Ei, son Ei Ei, ei Son Sangue O queixo dessa parece que é colocado, viu? Ai, cadê? O da kawaii Morto A foto é em trio Foi isso que o Harry Styles fez, viu? Não foi adição Ele colocou alguma coisa no sapato dele e bebeu em algum país, em alguma cidade Que nojo Porque é tradição Ai, que nojo Que tradição da desgraça é essa? Ficou bonita até a foto Meu Deus, que tristeza é essa? Que calmaria Ai Olha, não vem patucando não, assim, viu? Se cura também Não, olha, não é possível Que se chegar sábado e eu não tiver melhor Eu penso que eu vou jogar daqui nessa casa Não é possível não, não seja desse Tome seus remédios Tô tomando vários chás, várias coisas Olha como ele é Tá na natureza, né? Tá na natureza, meu amor Eu só gosto de coisa natural A brasa dele tá se acabando, viu? Desesperada Olha que coisa... As outras também duas songamongas Tava pra sair uma foto tão linda, né? Ela com essas asas de anjo Sim, ela podia tirar uma foto sozinha Se fosse ela É Ficou ronha Nossa, mas ela é muito linda, velho O alt O cabelo sedoso É Grande merda Ela fala como se tivesse um anime, né? É Toda caricata Amigo Vão dar imunidade Pra quem venceu o mini challenge Olha Meu Deus do céu Nunca vi uma foto lhe dar imunidade Olha Não Passado, cabrão Eu não vi não Ah, tipo o desafio do UK Ah, não é não Igual do UK Ah, acho que gostei Mas como é que elas vão criar esse look? Agora fale Elas vão ter que servir dois looks O primeiro look é o que elas já trouxeram Que é rainha da sua cidade natal Homenagear o país, entendeu? Ah, que tudo A brasileira País não, né? Acho que é o De onde elas vieram Whatever E o segundo look elas vão ter que criar Que é É a ver com Esqueci agora Mas é uma coisa a ver de palácio, sabe? De cinderela Uma coisa assim Ela falou De princesa, eu acho É Não tem que costurar, é, já? Parecia uma Uma pessoa de escola de samba Uma queen Ah Não, não Não, não Não, não É, só um bicho Tem que ser falado? Não, não Tá falado Amigo, arrasou? Fui de azul Gostei Olha a maquiagem, menino Que tudo É a que foi de mar Sim Ela arrasou mesmo, tá lindo Porra Esse red piece, tá tudo E essa maquiagem tá belíssima Ela arrasou mesmo, viu? A fucks vibrou Ela arrasou Ela falou que é um fogão Ela falou que é um fogão Ela falou que é um fogão Olha os peitinhos, cabrão Qual é o tamanho? A cidade dela criou a aviação É, né? Ela homenageou Mas não é uma coisona Passar com essa jurada Cabrinho, arrasou Jurada drag, hein? Que isso é a Suécia Gostei, não Também não Vai estar tidinha Vai estar tidinha Outro Olha A cidade dela do Japão Ah, ela é de Tóquio, amiga Ah, tá Eu achei que ela só morava lá Ah, eu também Eu achei que ela era daí Fui pra lá Então é por isso que ela fala assim É o sotaque dela Gostei do Lu Achei que ela estava te interpretando Bonitinho Mas ela não serve, não Ela é Olha Que linda Ela não sustenta É a de azul É, a do triângulo Amigo, que linda Lindo Oi Ela é babadeira, viu? Acho que ela é uma forte concorrente Eu vou colocar aqui na foto Gostei Antonina Meu Deus do céu Não, tem que botar no bolo Isso aí Olha Como é que eu usei Isso aqui Ai, eu tô infeliz Eu não tirei que eu sei que tem a ideia Deve comparar Fala a boca, por favor Olha o tamanho da banda Ah, dá-me dedo, tá? Minha barra tem que sair, né? Nossa, que coisa mal feita! Que peruquinha é essa, hein? É como ela anda! Como é o nome daquele ator brasileiro que na novela ele fingia que era uma menina? Não sei quem é! Como é? É o nomezinho, né? Parecia ela agora, meu Deus, que ódio! Não lembro o nome, mas eu sei quem é! A gente vai falar de movimento! Essa aqui tá feita, ó! Básica! Essa daí, ela acha que ser bonita é suficiente, né? Olha a Brasileira… Ai, Anitta! Arrasou! Tá morto! Tá morto! Ó, arrasou! Menina, o bóri? É, Brasileira… Você viu o que a jurada falou? Não, ela é… É, Brasileira… Entendi! Ah, a moça não conhece a licença, né? Só que é brasileiro pra conhecer, né? Me pô! Ela arrasou! Passada, viu? Passada, viu? Pisou a Fontana… Mas, peraí, vocês vão entender? É… É, não vão não, é? Vão dizer… Ah, esse que escorou no corpo! O maior… Essa referência dela aí é pra brasileiros! Amigo! Ela tá entregando princesas trevas do palácio! Ela arrasou! Ela vai ser tudo… Minha, ela arrasa! Ela fez esse look aí! Arrasou, viu? Acho que não! Será? É, esse é o segundo look, o criado! Minha, ela pisou! Ela pisou, ela arrasou! Foi lá, que ele tava até na tela! Eu acho que não é feito não, amigo! Acho que ela falou criar porque elas levaram antes com o briefing, entendeu? Não existe, senão elas têm feito isso! Não, existe não! Eita! Que massa, Rovio! Ai, gostei do conceito dela! Gostei, viu? Arrasou! Gostei, gostei! Só não gostei muito desse vestido! Acho que essa roupa meio… Merda! Péssima, péssima! Tô, que massa, tá bom! Que massa, cara! Péssima, tá bom! Tchau! Eu, normalmente, vou... Tchau, tchau! Pra você, tchau! Agora muito, tá barulazinha, ó! Gostei Minha, ela arrasa, né, também Mas ela não carrega Ela não sustenta Ela não sustenta isso aí Olha o review Você viu, Cinderela Realness Olha, arrasou Ela arrasa também, viu Gostei dela, né Ela tem que arrasar mesmo Misturou o príncipe com a princesa Ela me dá uma vibe Crystal Versace Daqui a 50 anos, né Meu Deus do céu Isso é Boron Junto com a All Might Pelo amor de Deus Como deixaram isso aí entrar, hein Já vai sair, né Tomara, né Talvez ela vença o Olympic 100 Isso, se ela for, né Lógico que ela vai no filme Não é possível Oi, amigo A vela derretida Só faltou Ai, mas ela Ai, amigo Gostei Gostei também Ela arrasou Ela tá com a vela acesa Candelabro Ela arrasou Eu só queria que ela Não, ela arrasou Ela arrasou, amigo É aquela vela de três coisinhas Ela arrasou Não, sim É porque ela fala da parte de baixo Mas tá tudo Ela arrasou Ela pintou Ela pelo menos Se deu o trabalho de pintar, né Vem essa ilusão Da vela derretida A cera Tá tudo Não combinou com ela, não Sei o que é isso É uma coisa Não é meu elfo, né É, mas tá bonita Mas É, não tá feia, não Não, que bonitinho Mas não combina com ela Tá, parece Pra mim Olha, amigo Ela arrasou Versatilidade Ela arrasou Olha o cabelinho Ela arrasou Ela arrasou Ah, não Ela tem que ser top Pode botar quatro no top Aí, olha Eu quero a foto Ela é a roupa do país Olha Porra A referência ali Também é famosa Na Suécia, eu acho Eita, e agora? Tô passado Com também Dessa bancada Meu Deus do céu É isso aqui É a Silke É a Silke, é Ah, é a Seis A Silke Ela tá Seis Ah, salvou a Fontana Não acredito Amigo, era Era isso mesmo Hoje, Fontana Tá chocada Por que, mulher? Pertou que ia ter bora Não, porque ela não foi a primeira eliminada Né, amigo É, vai ser aquelas três mesmo Que a gente falou As tops Menino, então A davela vai ser bottom Viu? Ai Mas o primeiro look dela Foi o que? Não faço, até Não sei nem quem é ela A Emma Quinn Tem que ganhar Ele se chamou Várias Chamou Várias? Ai, falou A Emma Quinn Olha, cabrão Com o nome dela É A Emma Quinn Tudo, né? Ela vai ganhar Tem que ganhar Vai, ela arrasou Lendária, hein? E essa tá com a mão pra cima ainda Meu Deus Coitada Oxi Olha Que da hora, né? Quem ganha vai pra parede Passado Achei tudo Inventando coisa O Terevese Ela tá top, amigo Então a do Kawaii Que tá bottom Mas eu acho que ela vai estar salva Também acho Ela foi a melhor Vixe Maria Ah, tá Piorar isso mesmo Meu Deus O que é isso, hein? Ah Olha Isso mesmo Boa crítica Ela deu pra ela Pisou Oxi Não Não Já começou fazendo Me fazendo odiar a temporada Com o Pinho A gente nem grava o resto Nem assiste mais Não existe não, velho Aquela mulher Ser salva Pelo amor de Deus A pior A pior das três Foi salva É, velho Até essa daí A que tá toda de preto Foi melhor do que ela Pelo amor de Deus Vai começar já Tá carregado As cotas Que ótimo, velho Saiu a do Kawaii Eu acho Mas são duas tabaroas Tem o fogo no rabo, né? Que sempre acende Vai sair Vai sair Vamos saber a letra Sim Aí vai ficar Vai ficar mostrando Comentário de todo mundo Eu quero ver o Lepicinho Tipo, o que é isso? Oxi Ó Tô 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 Pronto Já chega, né? Vocês não são uma raja, não Oxi Oxi Dois segundos Tá ótimo Meu Deus do céu Dá pra saber Quem foi melhor? É que Ai, não tô Muita Aí tava toda nervosa, né? Chantei Chantei Olha aí Eta drama Eta drama Viu nessa língua Ela foi bem pro meio Ela não é besta Olha 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 essa nota Passado Pronto Pronto Fontana Top 4 Não tem próximo episódio Meu Deus Ai, que triste Ainda bem Que loucura Você vai assistir Pra que você Quer ficar vendo Prévia Eu que eu sou ansioso Ai, ai Viu Tá bom Obrigado.